O tempo eu tenho saudade. Eu tinha você do meu lado. A gente orava e Deus respondia. Era algo especial, o mistério do céu. E assim a gente levava a nossa vida. Preste atenção, mulher. Se você acha que eu vou ouvir essa história mais uma vez... Mas você vai ouvir essa história de novo. Se conhece crente, homem que temia Deus, viemos para essa cidade grande e a nossa vida mudou. Você ficou rico e eu fiquei sozinha. Engravidei e você não viu minha gravidez. Nossa filha cresceu e no aniversário dela de 15 anos você nem apareceu pela milésima vez. Jesus está voltando. É isso mesmo. Jesus está voltando. Nos finais dos tempos, o coração do homem se esfriaria, diz a palavra de Deus, que você bem conhece. Sabe, meu bem, você se tornou um homem frio. Mas Deus tem enxugado as minhas lágrimas. As pessoas na igreja pensam que eu sou uma viúva. Mas Deus tem renovado as minhas forças. Nossa filha louva a Deus e você nunca se interessou em vê-la cantar, você sabia? Ela tem uma linda voz. Sabe, você faz muita falta para nós duas. Imagine para Deus. Você está me ouvindo? Alô? 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 O pastor já falou do galpão. Conseguimos fechar a igreja. Oh, maravilha! Eu consegui tirar aquele pastor do meu galpão. É, amigo. Sai, pastor. Na minha vida, aluguelzinho barato, imperável. Alô? Bisuzinho, estou aqui te esperando no restaurante, tá? Beijinho. Meu amor, te espero que eu já estou indo. Só vim aqui, vou pagar umas continhas aqui, entendeu? Já estou indo, já estou indo. Alô? Doutor, aconteceu algo muito estranho no hospital, doutor. Por quê? O senhor morreu? Finalmente? Ele morreu? Não, não, doutor. Ele sumiu, doutor. Como é isso, senhor? Eu só espero que isso não me dê problema. Só isso. Eu espero que isso não me dê problema. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. O senhor morreu? Sumiu? Como é que alguém sobe assim? Sumiu? Muito estranho, muito estranho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não estou aqui. Sua esposa no telefone. Que saco. Que saco. Passa a ligação. E agora? O que é agora? Fala. Meu bem. Estou ouvindo o som de carros e cavaleiros. Um som diferente. Um som que vem do céu. Pela última vez. Falta para Jesus. Falta para Jesus. Falta para Jesus. Minha filha. Pai. Só deu tempo de deixar este recado na secretária. Fui com a mamãe. do céu. Tchau. Tchau. Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Senhor, socorre-se, Senhor! Jesus está voltando. Tomara, não. Tomara, não. Rico, Rico! Penedor! Penedor! Lidonar! E agora aqui. 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 o meu voo, comer esse voo, comer essa ramba, comer essa coisa... O que que eu falei? É late! Oh, école! Que que eu vi? École! Que que eu vi? Que que eu vi? Isso está voltando! Não me veja! E agora? E agora? E agora? E agora? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O tempo é... É... O tempo... O tempo é muito rápido. Quando eu vi, eu já tinha caído lá, Vasilha, eu já tinha caído lá, Vasilha. E aí Vasilha. Vasilha. Que tem a panta de quem? Que tem potência? Pastor, 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 onde é que você está, pastor? Eu quero falar contigo, pastor.